E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nem vento E aí E aí E aí Ah Pode ir Eu já morri Que personagem meu aqui parece um tomate ambulante Pelo menos uma arma eu peguei O cara drofou aqui agora Em cima da gente ó Aonde? Tô indo pra vocês Tô indo pra vocês Boa boa Droppou mais um Tô sem munição mano Mas eu miei 3 e Cachorro aqui ó Cachorro aqui ó E aí Acabou município A arma não é carrega Tava sem nada também Boa acabou Subou Esse cara vai pegar a tag Pega Ele não pegou né Ele não pegou né Não pegou não Pegou não Pode ter pegado uma só Cachorro aqui Você consegue cair junto com nós aqui Nós tinhamos matado todo mundo Eu consigo cair e voltar depois mano Eu consigo cair e voltar depois mano Eu consigo cair e voltar depois mano Tem cara, tem cara nos balcões aqui viu O cara do carro voltou aí pra pegar as tregas Assim Tô na outra Tão A gente vai pegar as tregas Tô na outra Não é que eu falo como é incrível Se os caras acham carro O terminal está quase prontos Então Se você viu como a gente morre Tem um carro no mapa Oh... tem três voltando comigo em coisa agora só um você não vai voltar aí não vai tá voltando tá voltando aqui, cai junto com ele então, cai com ele acho que ele guivou para outro canto aí, bloquei na plataforma deve ser guivado para outro lugar aí tá nas casinhas aqui em baixo boa gente, hein? boa gente, hein? boa gente, hein? boa gente olha ele aí ó eu tô sem munição nem até tirar vou pegar ela em cima aí só o ele tá parado aqui na melhoria eu não consigo não dá pra me mudar de lá eu droppou em cima da casa viu e aí tem mais de um squad aqui ó pelo amor de deus é e vai entrar aí dentro eu venho e aí e aí eu tô dentro da casa e nunca vi não vem da casa O seu time tem sido morto. O seu time tem sido morto. Pô, não achei que ia acabar com a pesa. Deixa eu pegar uma motinha elétrica ali, velho. Essas bosta aqui. Vixe, pior que tem um drop aqui. O seu time tem sido morto. O seu time tem sido morto. O seu time tem sido morto. O seu time está chegando. Eu estou sem munição. O seu time está morto. O seu time tem sido morto. não dá tem dois caras comigo aqui eu não drop eu vou morrer aqui morri tem jeito não tô dentro da água nossa na hora que eu tava saindo chegou chegou dois pqd velho na hora que eu tava saindo eu vou tentar achar um carro aqui para fora aqui, pra ver se eu não tiver carro de terror aqui sempre tem carro olha aqui ó ó ó tem? ah tem um carro ali o que vai vir comigo aqui eu vou pô me pega aqui ó eu tô aqui embaixo vamos ver se eu achava o carro o safe zone is collapsing a gente fica aqui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 o cara tá em cima do morro lá atrás lá de bazooka lá no lá no 15 13 13 15 por aí eu vou fazer fumaça vou avançar viu lá no 326 326 é sentido das da fumaça e oi eu matei só o que precisava e o resto Que boba vou tirar essa skin que é muito pesada é muito grande né velho olha que skin feia olha isso skin mais avarona não sei se eu pego essa bosta aí eu não renovei isso ainda não ah eu renovo tipo assim pra mim só falta o passe em um cara é o primeiro o resto eu tenho primeiro eu tenho mas é na outra conta que eu tenho o melhor personagem que veio foi o primeiro é esse aqui eu jogo uma vez só só pra falar que eu não joguei né porque eu paguei é bom por causa dos cartãozinhos que vem né velho o bom é isso é é você é o presidente boa sorte é é O que é isso? Não fica?" Se eu deve dormir, não, vá acordar hoje Obrigado.